Let's rock turma! Estamos aqui com The Witcher, eu vou mostrar uma maneira insana para a gente ganhar vários itens e transformar em bastante dinheiro. Primeira coisa, vocês devem encontrar algum ninho, não importa de qual monstro seja. São esses, a gente vê aqui marcado no mapa, eu estou em cima, mas é uma caveirinha com chifres, e eles são os ninhos. Então sempre quando você encontrar um ninho, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os itens, deixar um, e depois vai movimentar a câmera de forma que o botão de pilhar suma, e depois quando a gente volta a ver ele, todos os itens vão instalar de novo. Alguns lugares estão falando que tem que dar um 360 na câmera, ou rodar o Gerald, não tem nada disso não, é só a gente movimentar a câmera de modo que que a gente não veja o botão que tem que ser apertado. E quando a gente volta, todos os itens estão lá de novo, eu faço várias vezes seguidas. Então é só movimentar a câmera, de um jeito que a gente perca a visão do botão de pilhar, e quando a gente volta, todos os itens estão lá de novo. Aqui por exemplo, eu peguei um anel ali várias vezes, e ele tem um preço muito alto. Então fazendo isso, a gente sempre pega itens raros nesses ninhos, que tem um valor muito alto. Então é só ficar repetindo esse processo, depois ir lá vender esses itens, e encher o bolso de grana. Olha lá, eu pego todos, deixo um, mexo a câmera, quando eu volto, todos estão lá de novo. Não precisa dar 360, nem nada na câmera, é só sair da visão do botão de pilhar. Então é isso aí galera, espero que o vídeo ajude todo mundo aí, não esqueça de compartilhar e deixar o seu gostei, valeu, fui!